Boa tarde, torcedor atleticano. Já estamos recebendo aqui o lateral direito Maguinho, personagem do Dragão, nessa entrevista que abre a nossa semana do jogo contra o Brusque. A preparação já vem aí de alguns dias, mas estamos na semana desse jogo decisivo, válido pela Copa do Brasil. Nessa quarta-feira, estádio Antônio Ascioli, sete horas da noite, ingressos à venda, amanhã presencialmente nas bilheterias do estádio Antônio Ascioli, e nesse momento, pelo site Ingresso S.A., as vendas para o jogo Atlético e Brusque. O Maguinho é à disposição da imprensa aqui para a entrevista coletiva de hoje. Boa tarde, Maguinho. Queria saber como é que foi o fim de semana sem jogos, porque teve treinamento, mas de fato não teve jogo. O quão estranho é passar um fim de semana sem jogar, só vendo ali uma série B, uma série C, uma série D, mas de fato ser uma série A de campeonato brasileiro. Boa tarde. Foi um final de semana de trabalho, né? A gente tem aproveitado esses momentos que a gente não está jogando para poder melhorar alguns aspectos que a gente precisa para o decorrer da competição. Então, foi uma semana bem produtiva, de muito trabalho, e como tem sido desde que eu cheguei aqui, sempre trabalho, e foi muito legal, foi bacana, foi muito importante para nós. Maguinho, boa tarde. Quando o time não está passando por uma fase muito ruim, é natural que haja cobrança, haja mudanças. E pelo que a gente viu nos últimos treinos, você pode ser uma das mudanças no time titular para o jogo de quarta-feira. Como que é para você essa expectativa de voltar a ser utilizado no time titular? Normal, né? Eu acho que não só no futebol, como todas as áreas de trabalho, do esporte, a gente sabe que quando a gente está passando por um momento de dificuldade, é normal, natural, buscar alternativas, né? Para que as coisas voltem ao caminho, né? Ao caminho. Não que a gente tivesse tido uma performance ruim, como eu, particularmente, na última partida que nós jogamos, né? Pelo Brasileirão, creio que nós fizemos uma excelente partida, em todos os aspectos que a gente prepara, mas, infelizmente, não conseguimos fazer o gol. São coisas que acontecem no futebol, e esses ajustes têm que ser, não só no futebol, como na vida. A gente sempre tem que estar à procura da evolução. Quanto a mim e todos os jogadores que estão aqui, a gente sempre procura buscar os nossos espaços, né? E quando as oportunidades vieram a aparecer, a gente tem que estar preparado. Não sabemos como nós vamos para o próximo jogo, né? Até porque quem decide isso aí é o professor. Mas eu acho que todos nós que estamos treinando ali no dia a dia tem que estar preparado para poder dar resposta, sempre quando ele optar por nos colocar à disposição aí. Maguinho, boa tarde. O Atlético tem a vantagem nesse jogo aí, né? Do empate, ganhou lá uma zero. Mas acredito que dificilmente o time vai jogar pensando nessa vantagem no regulamento. Você acha que o Atlético precisa fazer uma grande exibição, vencer bem, para mudar um pouco ali essa imagem que está ruim com os jogos do Brasileirão? Foram várias perguntas aí, né? Eu acho que a vantagem, a vantagem, a gente tem que olhar para ela no final da partida, né? Quando começar o jogo, a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil. É um campeonato diferente, é mata-mata. É oportunidade nossa e deles também de passar de fase. Eu tenho observado também que parece que houve mudança de treinador. Isso mexe bastante com o elenco, com o grupo dos nossos adversários. Assim como nós jogamos aqui contra o São Paulo também, que veio sem treinador e a gente viu como foi difícil o jogo. Então, a gente tem que estar preparado para tudo que possa acontecer. E essa vantagem, ela passa lá para os 93 de segundo tempo, a gente passa a contar com ela. Enquanto isso, a gente tem que trabalhar, tem que fazer um grande jogo. Eu acho que o mais importante agora é vencer. A gente sabe que o futebol a gente precisa de vencer, né? Então, acho que esse é o primeiro objetivo nosso, é vencer o jogo em relação à performance. Depois, a gente, com a confiança, né? Readquirindo a confiança dos jogos, a performance vai vir novamente. Mas, a princípio, a gente tem que ter muito cuidado, os pés no chão, para que a gente consiga vencer um jogo, que nós sabemos que vai ser um jogo muito difícil. Por mais que nós sabemos que aí fora, às vezes, um ou outro fala algumas coisas, isso não entra nos nossos ouvidos, né? Porque nós sabemos como o futebol é, a gente já está no futebol há muito tempo e sabe da importância do jogo para nós. Boa tarde, Marquinho. Marquinho, essa questão da queda do treinador do Brusque é um fator que mexe com essa semana de jogo. O Brusque entrou em campo nesse final de semana, perdeu para o 4x0 para o Santos e o Atlético vem desses 10 dias de treinamento. O quanto essa diferença pode interferir na hora da partida? Você vê isso como uma vantagem? É muito difícil eu falar essa diferença, né? Acho que a diferença tem que ser dentro de campo, fora de campo. Tudo que a gente fala são palavras ao vento, né? Acho que essa diferença tem que ser dentro de campo, com as nossas atitudes, com a nossa performance, com o nosso desempenho. E só assim que a gente vai conseguir provar essa diferença, né? Acho que falar, essa diferença sendo falada, ela não traz benefício nenhum para nós. A gente tem que fazer dentro de campo. E é isso que nós vamos procurar fazer, com todo o respeito, né? Procurar fazer um grande jogo e, se Deus quiser, conseguir essa classificação. Maguinho, ainda um pouco desse raciocínio, né? Vocês vão pegar o Brusque agora, como se diz, mudar a chave, né? Sai do Campeonato Brasileiro, a campanha não é boa, mas na Copa do Brasil, vocês veem bem, em vitos, né? Vencendo todos os jogos. Com esse fator que você citou, provavelmente o adversário trocante de treinador, vem de derrotas. Como é para vocês essa mudança de chave? E a questão da responsabilidade de ser um mandante, de ter a vantagem, de ser um clube que tem feito boas campanhas da Copa do Brasil, como é que vocês estão lidando com isso para esse jogo? A gente tem que lidar de forma positiva, né? Eu creio que, se nós estamos aqui, se nós formos escolhidos para estar aqui, nós estamos preparados para assumir essa responsabilidade, né? Que é de vestir a camisa de um grande clube. Acho que todos nós temos essa consciência. E é isso, procurar mostrar dentro de campo, né? E eu tenho certeza que nós vamos fazer uma grande partida com a ajuda do nosso torcedor. Sabemos muito da importância do nosso torcedor. O torcedor tem nos ajudado e tem feito a diferença nos nossos jogos em casa. E esperamos que eles venham nos apoiar e nos ajudar, porque com eles, com certeza, nós somos muito mais fortes. Beleza, Maguinho. Bom treino para você, boa semana e bom jogo na quarta-feira. Muito obrigado. Boa tarde para vocês. Obrigado. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma